A campanha nacional contra o abuso sexual de crianças e adolescentes será intensificada em Nanuque. Os representantes do CREAS, do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, do Conselho Tutelar, se reuniram para programar a mobilização com a população nanuquense. A educadora social do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, Nivalda, ressalta a importância da conscientização. O objetivo dessa campanha é estar mobilizando toda a sociedade, abraçando juntamente conosco esta causa contra o abuso e exploração sexual de nossas crianças e adolescentes. Como estratégia da atuação da campanha, haverá panfletagem passeata na cidade, principalmente no Dia Nacional do Combate à Exploração Infantil, comemorado no dia 18 de maio. Vamos estar realizando a passeata na sexta-feira, a partir das 8 horas, e desde já nós convocamos toda a população de Nanuque para participar com a gente deste evento, que é de grande importância, porque a gente vai estar protegendo nossas crianças e adolescentes. Os órgãos públicos, entidades, instituições e toda a população estão convidados para participar da mobilização com o objetivo de proteger as crianças e os adolescentes. A educadora social fala do tema da campanha deste ano. Faça bonito, inclusive está aqui na minha camiseta, essa florzinha que representa isso, e mais embaixo, logo embaixo, está proteja nossas crianças e adolescentes. Esse é o tema deste ano. O conselheiro tutelar Cláudio abraçou a causa. Para a gente não basta, um abuso de crianças e adolescentes, pois as nossas crianças e os nossos adolescentes estão aí na queima de etapas, não estão sabendo aproveitar a vida como ela tem que ser aproveitada. Infelizmente, mas nós estamos aí nessa campanha, unidos, para que juntamente os órgãos, as sociedades, as igrejas, todos esses órgãos devem estar unidos para que a gente possa dar um barço, acabar com essa exploração. Pois as crianças são inocentes ainda e precisam do nosso apoio, da nossa proteção. Então, vamos lá.